Você já imaginou levar uma multa de embriaguez por causa de um pão de forma? A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, conhecida como PROTESTE, apontou que algumas marcas populares de pão de forma apresentam alto teor alcoólico. O nosso repórter Edino Medeiros foi conferir de perto se isso é mito ou se é verdade. Após um relatório divulgado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor revelar que várias marcas de pão de forma no Brasil apresentarem níveis de álcool acima do esperado, muitas pessoas têm se perguntado por que o alimento contém esse teor de álcool. Outra pergunta comum é, e se eu comer pão de forma? Sou autuado no teste do bafômetro? Quem tem esta explicação é o chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal. Pão de forma, alguns deles utilizam uma pequena quantidade de álcool na sua composição. E aí as próprias marcas já explicaram, algumas é para evitar mofo, para que não estrague, para que ele dure um pouco mais. Mas essa quantidade de álcool que vai ter no pão, como também uma pequena quantidade de álcool que tem no própolis, aquele que a gente usa para inflamação da garganta, enxaguante bucal, alguns têm uma quantidade de álcool. Todos esses produtos que têm essa pequena quantidade que serve para uma outra situação, que não como bebida alcoólica, ele é passageiro. Ou seja, você consumir um produto desse tipo, ele vai ficar na sua boca por cerca de 3, no máximo 5 minutos. Depois disso, qualquer teste que a gente fizer, ele vai estar zerado. Agora, existe essa pequena quantidade. Tanto que se você consumir agora, a gente faz um teste, vai dar um determinado teor alcoólico. Mas é o álcool que está na sua boca. Ele não é aquele álcool que foi absorvido pelo organismo, que vai entrar na corrente sanguínea, que realmente é aquele que é o álcool que faz com que a pessoa perda a capacidade psicomotora. Para esclarecer melhor, eu também fiz o teste. Comi, mais ou menos, duas fatias do pão de forma de uma das marcas que indicam os níveis de álcool acima do normal. Recentemente foi comprovado que comer pão de forma pode reprovar no teste do bafômetro. Eu agora estou aqui com o chefe, o Alexandre Cruz, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, que vai agora, eu vou fazer o teste aqui com ele. Você vai soprar de forma contínua, não muito forte, mas uns 3 segundos. Mais, 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 mais. Isso. Ele coletou a quantidade de álcool. 0,20. Isso, logo a 0,20 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, é um quantitativo que, como o fundo ficou amarelo, é um indicativo, que ele já disse para o próprio policial, é a configuração do equipamento, que aqui você é multado. Se ele tivesse dado um resultado 0,35, 0,40, ele ficaria vermelho, aí você seria multado e preso. Porém, aqui, como a gente está falando do pão, é um resultado que ele dá imediatamente após o consumo. Após o consumo. Um outro teste que nós fizermos agora, após 5 minutos de você ter ingerido o pão, ele vai dar zerado, porque todo o álcool que estava aqui na boca, o álcool da composição do pão, ele vai sair do seu organismo, vai sair da boca, da língua e de tudo. Então, esse aqui, se fosse numa fiscalização e que fosse detectado bebida alcoólica, nesse caso aqui seria multado. 5 minutos depois, vou refazer agora o teste aqui do bafômetro com o chefe da Polícia Rodoviária Federal, o Alexandre Cruz. Faz novamente a leitura, equipamento descontaminado, equipamento sem presença de álcool, um novo bocal. Aí aqui a gente vai refazer, vai fazer novamente o mesmo teste. Vamos lá, sobe de forma contínua, sem parar. Vai 3, 4, 5 segundos. É mais, mais, um pouco mais forte. Aí. 0,00. O resultado agora, 0,00 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Então, nesses casos, é isso que acontece. Em menos, o prazo máximo que a gente coloca são 15 minutos. Mas é um tempo que tem toda a tolerância possível. Mas como a gente viu aqui, em menos de 5 minutos, o pouco álcool que tinha na composição do pão, ele é expelido da boca. E quando vai aqui para o resultado, do ar que realmente vem lá do organismo, que vem dos pulmões, vai estar zerado de álcool. Você viu aí, o Júnior Medeiros, inclusive, fez o teste ali na hora para comprovar mesmo que dá positivo. Se porventura, você se encontrar nessa situação, o teste deu positivo e você comeu um desses pães de forma dessas marcas, você espera um pouco, faz de novo, que aí o teste dará negativo. Mas não adianta querer ser espertinho e enganar a PRF ou os outros tipos de polícia de fiscalização de trânsito, porque se for bebida alcoólica, demora mais para sair do organismo. Portanto, se fizer de novo, então, pouco tempo, também vai dar positivo. Gente, mas que curiosidade, me diga se você já sabia mesmo disso ou se ainda não tinha escutado falar nessa história.